Prender ou matar um menino de 17 anos ou 18 anos que está ali de bermuda, sem camisa, tatuado, ainda que seja com fuzil nas costas, e achar que isso você está enfrentando o crime organizado, é no mínimo o seu mirim. O crime organizado já superou tudo isso. Aquele menino ou aquele indivíduo que está ali vendendo a droga no varejo, ele é um peão dentro desse grande tabuleiro. O crime organizado hoje, e na conduta até de investir, como a gente sabe, que está na lei do crime organizado, existem envolvidos que nunca viram um pacote de cocaína na vida. E ele está lá nessa cadeia de, por exemplo, ser um narcotraficante. Então esse é um ponto que daí tem que ser investigado com inteligência, com uso de tecnologia. Mas liberar não, na sua visão. Liberar tudo. Eu acho que liberar não vai se resolver.